Já fui vaiado, já fui humilhado, já fui atacado, fui xingado, ameaçado, nunca amedrontado, aplaudido, reverenciado, homenageado, premiado pelos homens, por Deus abençoado Fiz um rome que hoje é nóis, não tem show, tô sem voz, se o Danilo não colar, vou buscar de cross Se o Maqui chegar, grita o magrão, liga a mó função, tem churrasco sem fiasco, tira espinha do salão